Salve, salve, salve rapaziada, MC Hariel Tô fazendo essa merda aqui só pra não perder o costume, tá ligado? E pra dizer que... Mexi com a cuca das minas, já virou rotina até cotidiano A resenha de artista até comentarista tá simpatizando Nave importada na pista, é só nome na lista e nós segue firmando Que uma noite com o Broncos tapique a disputa melhores do ano Trava na lupa que tá na minha face, se pá ficou curiosa E se no corte eu mandei um disfarce, fica original uma louca Tá de uma cota, investindo pesado na bolsa de dólar De qualquer forma, um milhão pra cada país da Europa Por mim, as opções são variadas e assim a bandida escolhe a cilindrada No fim, facinha elas pula na bala, informal, casual, visual que as bandidas se amarram Por mim, as opções são variadas e assim a bandida escolhe a cilindrada Facinha elas pula na bala, informal, casual, visual que as bandidas se amarram Mexi com a cuca das minas, já virou rotina até cotidiano A resenha de artista até comentarista tá simpatizando Nave importada na pista, é só nome na lista e nós segue firmando Que uma noite com o Broncos tapique a disputa melhores do ano Trava na lupa que tá na minha face, se pá ficou curiosa E se no corte eu mandei um disfarce, fica original uma louca Tá de uma cota, investindo pesado na bolsa de dólar De qualquer forma, um milhão pra cada país da Europa Por mim, as opções são variadas e assim a bandida escolhe a cilindrada No fim, facinha elas pula na bala, informal, casual, visual que as bandidas se amarram Por mim, as opções são variadas e assim a bandida escolhe a cilindrada Facinha elas pula na bala, informal, casual, visual que as bandidas se amarram